A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Atenção, seu palter do boxe, fazer a apontação do psicopata. Atenção, palter, uma salva de palmas, a gente vai fazer o palter. Atenção, o psicopata, meu irmão, é verdade. Atenção, o psicopata, meu irmão, é verdade. Atenção, o psicopata, meu irmão, é verdade, observador, cerimão do carmaço. O psicopata, meu irmão, é verdade,종as da sua czaritinha. Atenção, o psicopata, meu irmão, é verdade. Atenção, a palma da pernação, o policial e a esquerda da humana. Aplausos 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 Agora vamos chamar O desafiante Realmente Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 RESTAURマ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E hoje na torre, tem festa da Bethesda. Os alunos estavam jogando na série, irmão. Ele não conseguiu. O número 1 festa é o Russo. Abençam os seus jogadores. Abençam os seus jogadores. Vamos ao Marcel. E vamos ao Chupa. Esse é o Chupa. Abençam a pele. Arco Central. Abençam os seus jogadores. Pega! Abençam os seus jogadores. Vamos ao Chupa. Abençam os seus jogadores. Abençam os dois ensanguando a banca. Atenção o Cassandra. Mais uma vez chamando de tirados, eu sei a o ECA, dois por parceiro, igual que a Chica. Meca, vale tudo! Vamos, 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 vamos. Aplausos 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 Palmo a regrada Aplausos Aplausos Esse é o mega par다고 Acabou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL